E a partir de sexta-feira, gente, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Santana, em Prudente, ganha uma outra finalidade, a de pronto atendimento. A medida é uma tentativa de destinar as UPAs exclusivamente aos atendimentos para pacientes suspeitos de Covid. A mudança na UBS do Jardim Santana é uma verdadeira força-tarefa para separar os atendimentos à população que não está com sintomas respiratórios ou da Covid-19. Por conta da reestruturação, o prédio, de aproximadamente 790 metros quadrados, está fechado e reabre na sexta-feira. De Unidade Básica de Saúde se tornará um pronto atendimento 24 horas. Serão 18 leitos clínicos com equipamentos e camas doados pela iniciativa privada. Para quem estava acostumado a receber atendimento de menor complexidade ou fazia algum tipo de acompanhamento de saúde, nessa UBS do Jardim Santana, não precisa se preocupar, garantiu a Prefeitura. Esse paciente será redirecionado para outras duas unidades mais próximas daqui. Os atendimentos da psiquiatria serão feitos na ESF do Parque Alvorada. E outros procedimentos, como pediatria, vacinas e consultas, estarão concentrados na UBS do Jardim São Pedro. A ação tem como objetivo destinar as UPAs exclusivamente para casos suspeitos de coronavírus. É tentativa da Secretaria de Saúde de desafogar os atendimentos nas duas unidades que estão sobrecarregadas. Fizemos remanejamento dos nossos funcionários para que a gente pudesse abrir o PA Santana 24 horas. Teremos uma médica responsável, experiente pelo atendimento, para melhorar a assistência. Os pacientes com síndromes gripais poderão ser atendidos nas UPAs, como eu disse, e também no nosso centro de triagem. Outro aspecto importante citado pela Prefeitura é de que as UPAs continuarão atendendo situações graves, de urgência e emergência. Mas não sendo constatada a Covid, o paciente será encaminhado a partir de sexta-feira para o Jardim Santana.